O Senado tem 22 novos senadores em 2015, 5 foram reeleitos e a maior bancada continua sendo a do PMDB. O PMDB continua com a maior bancada no Senado. Os eleitos em 2010 eram 19. O número permanece o mesmo em 2015. Em segundo lugar está o PT. O partido tinha 12 senadores em 2010 e agora perdeu um. Em terceiro lugar ficou o PSDB. Ele também perdeu um representante e agora tem 11 senadores. O PDT é a quarta maior bancada. Em 2010 o partido tinha 6 representantes, agora conta com 8. E em quinto lugar está o PSB, que passou de 4 para 7 senadores. A presidente Dilma continuaria com uma base muito significativa, bem menor do que a atual, é verdade, mas que ela poderia agregar também outros partidos que foram para apoiar o Aécio Neves, como por exemplo o PTB. O Aécio parte de uma base muito pequena, tanto na Câmara quanto no Senado. Ele vai ter que buscar os partidos da base aliada, da base aliada do governo Dilma, na hipótese de ele vir a ser eleito, no sentido de fazer uma grande coalizão para conseguir o número de votos indispensável, especialmente para votar emendas à Constituição. Cinco senadores foram reeleitos. Destaque para Álvaro Dias do Paraná. Com 77% dos votos, ele foi o senador mais votado. Também se reelegeram Fernando Collor de Mello em Alagoas, Cátia Abreu no Tocantins, Assir Gurgax em Rondônia e Maria do Carmo em Sergipe. Essas eleições marcaram a saída de senadores que têm tradição aqui no Senado, como Eduardo Suplicy, Pedro Simão e também José Sarney, que não participou das últimas eleições. Mas outros candidatos também expressivos voltam para casa, como Tasso Gereissat e José Serra. O time dos novos senadores também será reforçado pelos deputados federais e estreantes no Senado, Romário e Reguffe. O senador eleito Romário é um deputado federal bastante atuante e se tornou uma liderança importante no Estado do Rio de Janeiro. E o mesmo ocorre com o deputado e agora senador eleito Reguffe pelo Distrito Federal. O Senado mantém a sua característica de representar os principais quadros políticos dos Estados. É verdade que senadores de grande experiência e com um grande peso político terminam a sua vida política nesse momento. O senador José Sarney, o senador Pedro Simão, pessoas com uma vasta experiência política. Mas nós temos uma série de pessoas que entram que também têm uma experiência política significativa.